Dia da grande final da nossa UEFA Champions League O Riquinho classificou nos pênaltis E o Harrison fez uma virada histórica Contra o City, foi um jogaço Quem está acompanhando os episódios Eu sou sempre aqui, não sou sempre aqui Qualquer um Qualquer um Qualquer um E o senhor aí Ah, tá sendo real Porque vocês parecem, né? Sou do orelha igual Boa, boa, boa Orelhão Olha lá que caiu com a manete boa Olha lá Mano Olha lá Olha que avança Olha lá Quem que leva a família inteira que você falou Olha o estádio da final No Chile Vamos que vamos Estádio nacional Que jogo promete, hein, galera Quero ver vibração Quero ver gritaria Olha o troféu aqui, ó O nosso é mais bonito, ó O nosso é mais bonito Vamos ver quem vai levar Vamos lá, orelha Valendo cem reais Sem trovas Olha o melhor do mundo aí, ó Jogar contra um ex-clube, mano Do lado do Benzema Tá valendo No começo Com sonho ou sem sonho? Pode falar Com Deus deus sonhar O gravata Fletor Quem vai fazer quem sonhar, então? Tem que ser com sonho que é mais emocionante Quem vai fazer quem sonhar? A gente vai fazer quem sonhar Não tem que ser com sonho ou não Olha o Ronaldo no próximo Olha o Ronaldo no próximo Uma pancada, galera, ó O que é isso? Ele tira porra demais Sim! Sim! O que é isso? Na vida real é a mesma coisa Na vida real se os caras deixarem o seu Ronaldo ir pro meio É a mesma coisa de falar assim Faz o gol com o seu Ronaldo ir pro meio O que é isso? Galera Tropa No Like Se deixar o like vai ter gol Vai então Vai Pode colocar jogador Pode colocar Barreira Ou não Toma 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 Boa Goleiro Você escutei,Para Que é isso que eu creio Que é isso,Oreia O quê? Conceito no jogo,Oreia Cadê a torcida? Cadê a gritaria? Eu não sei Ah Ah Não,Vou Vou 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 Voz Os caras voando Não,lhe fez assim Tum E o trapéu, ué Olha lá, galera! Ainda dá tempo de mais um gol do Ronaldo? Ainda dá tempo! Aí foi fominha! Aponta de novo o juiz, comente Ah não, meu contra-ataque, esse juiz tá indo no primeiro tempo O juiz tá jogando ponta, só ponte Vamos lá, etapa decisiva agora, hein Olha o bola encostou no Marcelo ainda Aprendi o Zay, aprendi o Zay Se você não sabe o Zay Ô galera, concentra no jogo Alguém destraia o Riquê, vamo fazer Se você falar de subquinal ou orelha Só Orelha Aí ó, toma o gol e tal o seu gol Pátio Tão deixando Boa! Tão deixando a gente sonhar Vamos acreditar em mais uma Champions aqui, olha Ele que tá deixando, ele que tá deixando sonhar Mas não tinha como fazer nada ali, orelha Mexe o goleiro Mexe o goleiro Ele morreu, queria lutar, eu não sabia não É, ué, esse parece pra caralho Só na nariz Porque nós ganhamos do Zay Nossa! Olha lá, cara, que serpado do Kizemiro Vai ser mais branco, cara Vai ser mais branco, cara Do pai dele, do pai dele é branco Ah, não É pai diferente Pai diferente? Ah, tá Meu pai é moreninho Bom, Ronaldo, vamo pra cima, Ronaldo Não vai pegar 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 Sim! É Ô galera Ah lá, o goleiro pro Galo Galo, 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 Galo Tem seu rio, Galo Explodiu o goleiro Nossa Foi muito forte Igualzinho no jogo ideal Nossa galera, nele de novo Olha lá, galera Ele vai pra cima Ah! Que ganhou a vida real Ó, o serrote Vinícius Júri Serrote 7 Aí Cantei 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 Vai Vai Tira Pénalti Ó lá AAAAAAAA Vem aqui Você não serve a jogar a pele Vem aqui Vem aqui Você não serve a jogar a pele Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui São deixando os meninos sonhar É nele É nele, galera É nele, galera NOOOOOOTA Que isso Que isso, mano O que é isso, mano? O cara roubado, velho. Não tinha como defender. Olha isso. Nossa, que parada, menino. E no PES? E o Messi? E o Messi? O Messi não é, não? A gente tem um coin no gol. Tava na posição boa dele bater. Cinco minutos de acréscimo. Não, você é rock? Não, você é rock? Não, não vai fazer também, não. A ideia é orelha de Ruela. Ele quer te distrair, não, Riqui? Olha lá, mano. Olha que mentira. É goleiro. Oh, goleiro. Pênalti, pênalti. Foi pênalti. Que pênalti. Que pênalti. O cara doidão de linguiça. Olha o bati no canto. Que pênalti, mano. Vai acabar, galera. Vai acabar. Cavaleiro! 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 Batoc na cela. Só que o senhor Ronaldo fez gol, cara. auditor кровali, pit Vai, galera. Gara, é o seguinte. Consegui ser campeão e eu não fazia. tech